Prazo máximo pra que essa negociação aconteça. No Palmeiras, a informação que é passada pra imprensa é de que não tem mais nada, que a negociação não vai acontecer. Porém, né, Denilson, outras fontes dos bastidores dizem o quê? Como é que é? E se tem a fonte, fala a fonte. Vai nessa que não vai acontecer mais nada, vai nessa. Por quê? Porque ontem, por exemplo, eu tive uma informação e não fui nem pro telefone, tava numa parada, me contei com uma situação. Uma coincidência? Uma ideia, pô. Aí falou, mano, o bagulho tá acontecendo. Tem a proposta assim, não é a conversa fiada. A proposta tá na mesa do Palmeiras. Leila, de algum tempo, fez vista grossa. Porque parece que o Rony queria um aumento de salário, apesar da renovação de contrato, mas ele queria um aumento de salário e tudo mais. Porque provavelmente tava recebendo já sondagens por parte do staff do Rony. Só que aí, como não tinha nada na mesa pra fazer essa contra-proposta, vem a proposta, levaram pro Palmeiras e falaram, e aí, vamos fazer um reajunto aqui no salário do Rony ou aceitamos essa proposta? Então tá nessa situação. Por que que eu te falo uma coisa com toda sinceridade? Só um segundo, Leila. Então, é o seguinte, você falou da janela que fecha amanhã. Então, de hoje pra amanhã, tudo pode acontecer, não tem nada encerrado, não.